Música Volta mais um, né? Zanareste, vou perguntar só uma vez Eu nunca pergunto nada pra vocês Quem quer batalha boa grita o quê? Estou jogando em cima sem maldade Jogando em cima Ah, vamo dar vibe pisada. Cadê? Só tá meio traguindo a galera que tem. Vem geral, vem geral, vem geral. Só quer ver, irmão, só quer ver, porra? Tem que gritar, vai matar ou vai morrer. Não vai eu, vai matar. Só quer ver, irmão, só quer ver, tem que gritar, vai matar ou vai morrer. Não vai eu, vai matar. Oh, 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 oh. Não briguei, se matei. Não briguei, se matei, se matei. 3, 2, 1... Rima! Tô cheio de vontade, de verdade, o mundo tá louco. Eu tô bastante com sono, mas que se foda, hoje eu dormi pouco. Eu dormi pouco, mas fácil de frio. Hoje eu vi muito acordado, pronto pra botar o barreto pra dormir. A minha rima é quente em três vidas, ela parece um ventre. Cê tá com sono, então hoje cê vai dormir pra sempre. Essa é a parada, isso é verdade. Hoje é dia de colheita, matando a nova safra da minha cidade. É a nova safra, pois não tem mentira. Rime igual jafari e sorrara igual safira. Eu sou tipo isso, hoje nós em perna. Bota pra dormir pra sempre que minha alma é eterna. Eu tô passando mais uma fase, mais uma mascota em Jovem Dex. Você falou que você é jafari, eu sou meteoro do Chant Rex. É seu parado, você tá ligado, por isso eu sou MC. Esse cara tá com sono, eu sou na leste. O barulho dos tiros não deixa eu dormir. É por isso que eu e o céu chegaram. Eu tô com agora de puta pra atirar. Por isso que eu tô atirando. Isso daqui é como de ponte, um falote na linha. Eu tô tipo Fred Grigoldo, misturado com o Eric Jacão. Um pesadelo na cobrinha. Um pesadelo na cozinha, eu sou um pesadelo acordado. E hoje você vai perceber que o pesadelo na cozinha Vai ser seu rosto tendo o meu prato. Olha que fita! E é por isso que eu mando bem. Você pode acordar na próxima fase. Ah, esqueci que hoje não tem. É! É! Será que isso não vai ter? Ah! Tudo bem doente, eu vou me soltar e vou fazer valer. Ele falou que eu vou ser prático de pão. Eu não tô nem na batalha da aldeia. Eu posso ir até dormir sem jata, mas no rimo de barriga cheia. Eu já rimei de barriga cheia. Mas também não tive vontade de rimar quando não tinha prato na minha ceia. Aí sabe o que que eu fiz? Eu rimei pela cultura. Fiz a inteira. E na ameaça da ceia. Tinha um cantinho batendo fofura. Tinha um cantinho batendo fofura. E por isso que a gente tá junto. Tinha dinheiro para a minha ceia. Era só pão e presunto. Mas independente, a gente não tá de pose. Achei a minha ceia. Pra ter todos vindo do lado. Não falo de onze. Eu já falo de toze, pô. Falar de toze. Só dizer tem que lembrar que um vai te trair. Assim como tem dizer sem a chave. O meu campeão só vai sair o MC. Essa parada que eu tô mudando. Sabe por que que eu morro? Eu vou? Sabe JP, meu parceiro. Pode chamar ajuda. Hoje eu te perdoe. Fechou. 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 o que vale. Dando as cantonas, uma dock subita. Olha esse raúdo John. Mas é só o que passa. Julados. E三, dos, um. Barre do Parak melhora psiu'. Faça aí. Barulho po JP família. Moleque governou pesado. Certo? Moleque de mundo de verdade. Tamo junto. T vamos aqui vago.